Vai ficar só o seu nesse lugar, e isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defina o nosso amigo, o que quer estar no... Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair? Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui, mas não entende Por que não quer sair? Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui